Nesse feriado de Páscoa, Belo Oscar vai se preparar e na segunda-feira, o pós-soriado vai abrir as portas para vender todo o estoque. Rodrigo, não vai ter para ninguém negociação, né? Com certeza, até o dia 30 você vai vir aqui na Belo Oscar e vai fechar um excelente negócio. Separei três opções de exemplo aqui com construção especial. Começando com o Fusion, então. Fusion, 2010, seis cilindros, top de linha com teto solar. Esse carro tem tração nas quatro integral. Estou fazendo esse carro aqui por apenas R$ 86,900, Karina. Carrão, tem EcoSport também. EcoSport, XLT, 4WD, 2.0, 2007, também 4x4. Estou fazendo ela no preço de um carro que não é 4x4, por apenas R$ 36,900. Preço excelente mesmo. Rodrigo, todo o estoque está no site, qual é? www.belvascar.com.br Legal, para fechar, tem CrossFox, gente, maravilhoso, em estado de zero, baixíssima quilometragem, apenas 6 mil quilômetros? Apenas 6 mil quilômetros, modelo novo, 2011, com airbag ABS. Estou fazendo esse carro aqui por apenas R$ 52,900. Arrasou. Mário Tourinho. Número 2101, telefone aqui 3026-6404. Belo Oscar, vem.